Uh, na, 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 na Uh, na, na, na Uh, na, na, na Um manto de aves plomando, um manto de boas energias Um manto que salva na chuva, um manto de ave marias Como criança agarrado na barra da saia com a calma da marizia Com um monte de barulho no fim do dia Sexta-feira, território de alegria Sexta-feira, território de alegria Sexta-feira, território de alegria Sexta-feira, alegria Paz como sem família, paz depois da vigília Paz depois da jornada, do dia a dia O sino que bate depois da liturgia Os monstros insistem, as neuras insistem, tudo é a gente que brilha Insistem nos perdoar, não há paz com medo Me diz se deve ser assim Insistem nos perdoar, jamais teremos medo Sim, aqui é assim Sexta-feira, território de alegria Sexta-feira, território de alegria Sexta-feira, alegria Amém.